e hoje festa com chave de ouro o programa noventa e oito futebol clube com ele que foi campeão sim da Copa Comebol ganhou o campeonato gaúcho ganhou o campeonato mineiro Paulo Roberto Prestes jogou a camisa do galo e que agora enfrenta o oráculo do noventa e oito futebol clube pergunta número um Paulo Roberto essa eu quero ver Paulo Roberto você acha que nesse elenco do galo tem algum jogador que Prestes? Tem sim tem né? Tem eu acredito sim com certeza principalmente na garotada aí é isso aí pergunta número dois saiu muito bem hein Paulo Roberto na sua época de atleta você tinha fama de passar o rodo quem derrubava mais corpos? Você Renato Gaúcho ou o coveiro do Bosque da Esperança? Eu acho que é o coveiro pergunta número três Paulo Roberto Prestes no ping pong do oráculo. Paulo Roberto Sérgio Sete Sérgio Sete Câmara de Comebol não vale nada na sua opinião quanto está valendo a atual gestão do presidente do Atlético? Atual eu não sei mas que eu suei muito pra ganhar eu suei agora eu não sei o suador dele eita. Muito bem. Pergunta número quatro para Paulo Roberto Prestes no ping pong do oráculo. Paulo Roberto comparando os laterais de hoje em dia com os da sua época quem leva mais bola nas costas? os atuais porque na minha época pergunta número cinco. Paulo Roberto você tinha um potente chute na perna esquerda você se lembra de algum goleiro que encaixava bem suas bolas? Meu chute era defensável. E pra fechar com chave de ouro. Ping pong do oráculo com Paulo Roberto Prestes. Paulo Roberto, Tiago Largue possui muitas variações táticas. Na sua época você se sentia à vontade no esquema do Procópio? Pergunta difícil hein? Mas Procópio sempre foi um grande pai e um grande comandante. Óbvio que os tempos são diferentes né? É isso aí. Muito bem. Foi bem, foi bem. Sensacional pro Roberto.